E aí, meu filho? Como foi seu dia hoje? Muito cansativo? Muito. O que você fez hoje? É churrasco. Mas o que? Brinquedo e pepino. E isso você faz quantas vezes por dia? Quase mil vezes até. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Se deixar, você dorme com a pipa ali do teu lado, né? Quase um bichinho, mãe. Já tem um bichinho aqui. E mais o que você faz? Fico com o meu bichinho sempre. Mas o que você fez hoje? Brinquei. Brincou muito? Muito. O de hoje foi bom pra você? Foi. Muito produtivo? Muito. Então dá boa noite pra todo mundo. Boa noite, rapaziada. Até amanhã. Até amanhã e fui. Juízo. Prejuízo. Não é prejuízo não, filha. É juízo. Juízo. O que é prejuízo? O que é prejuízo? Prejuízo é como você perde alguma coisa. E juízo é pra você ser responsável, tomar cuidado. Juízo. Isso aí, juízo. Juízo. Boa noite. Boa noite, juízo. Fui. 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 Júízo. Obrigado.